Opa pessoal, tudo tranquilo? Então a gente vai estar dando continuidade ao vídeo Ajudando a montar uma criação lucrativa Então agora a gente vai estar falando da alimentação de matrizes Alevinos e do juvenis Os peixes que vão estar quase no tamanho de vento Então bora começar pelas matrizes As matrizes a gente tem que ter uma atenção especial Como eu falei no vídeo anterior Quem não viu veja, é muito interessante Vocês tem que ter uma boa seleção das matrizes E em seguida entrar com uma boa alimentação para eles Para que os filhotes nasçam fortes e saudáveis Quanto melhor a qualidade do filhote Melhor vai ser o desenvolvimento do mesmo E melhor vai ser o rendimento deles quando eles chegarem a fase adulta Na hora de fazer a seleção dos peixes que tem padrão para serem vendidos Haja vista que eu estou falando aqui pessoal É de peixes com padrão excelente Peixes de linhagem, peixes bem selecionados Mas isso também vale para peixes que forem ser vendidos para pet Com origem de venda para pet também Então nas matrizes a gente alimenta elas 3 vezes ao dia É bem prático isso Só que pela manhã vocês tem que oferecer rações boas Rações consistentes Tá certo? Não vou dizer marca de ração Não estou aqui para dizer marca Nesse vídeo eu ia colocar diversas rações aparecendo que eu uso aqui Mas prefiro não optar por marca né Para não pensarem que cria-gup é Criações boas, consistentes Precisa gastar muito dinheiro Tá bem? Então eu tirei as rações Usem rações recomendadas para eles Rações em flocos Nada de comprar aquelas rações que vendem É que são feitas para alimentar peixes de corte Não serve para eles Tá bem? Ração para peixe de corte Ela não é adequada porque A base de proteína dela não é própria para o desenvolvimento de gup Pode até crescer Pode Mas o peixe não fica bacana Não recomendo Tá bem? Essa é uma parte E depois vocês vão entrar na alimentação das matrizes com o que? Com o alimento vivo O alimento vivo que você tiver disponível Alimente suas matrizes Uma vez ao dia com o alimento vivo E depois vocês vão entrar Ao final do dia tem pessoas que alimentam com patê Também os seus peixes Patê eu use sempre por volta das 11 da manhã No meio do dia Enfim Eu não sei como é que funciona a questão do seu horário de alimentação desses animais Tá bem? Essas são algumas dicas que eu posso passar para vocês Sobre a alimentação das matrizes Também matrizes bem escolhidas E uma alimentação consistente com uma ração boa pela manhã Alimento vivo Depois de umas 4 horas E depois vocês já podem entrar com o patê Quem quiser usar ou não Tá bem? O patê é muito utilizado para baratear a criação Tá certo? Ah pessoal Um detalhe Esse vídeo vai estar parecendo o vídeo dos grupos de ontem que eu coloquei Só que eu mudei a ordem Também Porque eu não tinha outra coisa para colocar E eu não quis ficar mostrando rações Enfim Que às vezes é difícil encontrar por aí Tá certo? Continuando A gente vai passar para os alevinos Para os alevinos O que eu recomendo nos primeiros 15 dias de vida É que seja alimento vivo Cisto de artêmio Tá certo? É o mais recomendado Dá um rendimento bom Exemplo Se você tem uma bateria de 10 aquários Onde desses 10 aquários 5 são só com alevinos Crescendo E os outros 5 com juvenil Meu amigo Você não vai gastar dinheiro com muita coisa não É muito baixo o gasto Com cisto de artêmio Para alimentar esses peixes 100 gramas Eu acredito que dá de alimentar eles Até de ficarem adultos E vocês venderem e comprarem de novo Tá bem? Essa é só uma sugestão Então usem o cisto de artêmia Daphne Enfim Vejam o alimento vivo Que está mais próximo de vocês Após os 15 dias de vida Vocês podem continuar com o alimento vivo E já inserir rações Vejam rações Tem ração no mercado específico Para peixes pequenos Tá certo? Que é o que eu recomendo para vocês É... Isso aí Do juvenil Que já é um pouco mais trabalhoso Vocês tem que separar os machos das fêmeas Como falei Para garantir que a cauda deles Não seja danificada no processo E selecionar os melhores animais para vocês Tá bem? Essa é uma parte do esquema Tá certo? Bem prático E vocês vão alimentar eles um... Bastante também Preferencialmente Quem puder Servir boas rações Sirva É... E quanto mais eles comem Mais rápido é o desenvolvimento deles Eles ficam mais robustos também Ficam com tamanhos Bem significativos Aqui tem grupos que eu tiro Que... É espantoso o tamanho deles Dos machos Para a gente não tirar aqueles machinhos pequenos Então alimentação boa Se eu fosse recomendar Assim para vocês Usem patês também O patê ele pode ser oferecido Logo pela manhã Em porções que eles comam Usem uma ampulária para comer as sobras Tá certo? E depois vocês podem entrar Com o alimento vivo Para eles comerem à vontade Que eles tenham desenvolvido Um rendimento bom Só peço que alimente No mínimo 3 vezes ao dia Por quê? Porque o metabolismo deles É muito acelerado Tá certo? E uma coisa pessoal Não deixem sobrar rações Não deixem sobras de rações Para não dar pico de amônia Para a gente não perder grupos Por pico de amônia Tá certo? E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixem like Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Fiquem na paz O vídeo de amônia vai ser concluindo É tudo isso Onde a gente vai estar falando Dos parâmetros de água E nutrientes Assim, vitaminas Que a gente pode colocar para eles Também?